O RACE Tem duas posturas, a postura da lua e a postura do sol. Na postura da lua ela tem uma glaive, que é uma arma de haste que tem quase que um machado na ponta, né? Quase que uma alabarda. E na postura do sol ela usa uma lança, né? Ou pike em inglês. E aí ela tem skills azuis e skills também vermelhas, beleza? No centro da tela você vê um medidor, tá? Esse medidor tem três barras e essas barras vão se enchendo à medida que você causa dano e usa suas habilidades. Então as três barras que são o Z, né? Skill de identidade da Lance Master, elas te dão benefícios de velocidade de movimento, dano e também dano crítico. Não é taxa crítica, tá bom? Quando você enche as três barrinhas, você recebe 15% de velocidade de movimento, 10% de dano e 25% de dano crítico. Dano crítico é um dos status mais difíceis de pegar no jogo e um dos mais valorizados também. A Lance Master tem algumas características muito peculiares. Ela tem muita mobilidade, muitas skills de mobilidade. Ela também não é tão papel. Ela fica ali no meio, né, do bolo, juntamente com o Wardancer, juntamente com o Striker. Não sendo uma classe tão frágil. Além disso, as skills dela tem muito alcance e área, né? Então ela tanto consegue alcançar em linha reta, por ter ali skills de glaive e de lança, quanto em volta, quando ela gira as suas armas, né, pra fazer dano em área, pra fazer caos dungeon. É muito bom. Ela tem uma velocidade de clear, né, muito legal. A Lance Master tem um dos buffs, ou debuffs, né, a gente pode falar, que é uma sinergia de party mais raros do jogo, que é ela consegue debuffar um boss em menos 18% de resistência a crítico. Ou seja, qualquer alvo em que ela estiver batendo, ela vai causar 18% mais críticos do que se o boss não tivesse debuffado, se o alvo não tivesse debuffado. Ela e a party dela. Então se você tá fazendo Guardian Raid, se você tá fazendo Abissal Dungeon, se você tá fazendo Abyss Raid, você vai chegar no boss, você vai debuffar esse boss, e ele vai receber 18% a mais, né, ele tem a resistência dele a crítico diminuída em 18% pra todos os ataques durante aquela duração. A Lance Master, além disso, tem dois benefícios muito legais. Como ela tem dois conjuntos inteiros de oito skills, né, azuis e vermelhas, ela não precisa se preocupar tanto com os cooldowns das skills, porque basicamente ela vai usar todas as skills azuis, ou a maioria delas, até encher as três barras pra ela mudar de arma, e ela então muda, e essas skills do outro lado, as skills da lança, por exemplo, vão estar fora de cooldown, fora de recarga. E quando ela volta pras skills da Glaive, as skills da Glaive já vão estar fora de cooldown também. Então essa preocupação com a recarga das skills, ela não existe. Você praticamente expama habilidade o tempo inteiro. E é uma classe que, assim como a maioria dos fighters, não sofre problemas de mana. Então é aquela classe fluida que você vai ter coisa pra fazer o tempo inteiro, você vai ter habilidade pra usar o tempo inteiro, você tem mobilidade nas próprias habilidades, assim como as assassinas tem, né, não é uma característica tão latente de fighter. Então ela é encantadora por todos estes motivos, além de ser extremamente forte no PVP também, por ter essa mobilidade, essa facilidade de entrar e de sair de brigas com bastante fluidez. É uma classe que eu tô esperando pra caramba, eu joguei no russo e adorei. É uma classe muito porradeira, né, e querida também, né, é gostoso. A mecânica dela é gostosa de executar. Então um simples farm, uma simples tarefa de fazer uma Chaos Dungeon todos os dias, de fazer uma raidzinha, uma Guardian Raid, ajudar um amigo, se torna gostosa porque você tá simplesmente operando um personagem que é gostoso de operar, que é gostoso de você fazer ele render bem. Dos dois Awakenings da Lance Master, uma é o Awakening da Lua, né, que é com a Glaive, e a outra é o da Lança, né. No primeiro ela acumula um poder absurdo ali na arma dela e lança no chão e causa uma explosão muito grande. E com a Lança ela faz uma série ali de uns 10 ataques na frente dela, ataques vermelhos e tal, tanto de estocada quanto de corte, e termina com um golpe final que dá a maioria do dano, né. São os dois Awakenings possíveis da Lance Master. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe no campo dos comentários, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho